Os cabelos são, para muita gente, um acessório. Cabelos sedosos, com brilho e volume, é o sonho de muitas mulheres. Para os homens, não ter as famosas entradas é o grande desejo. Mas, para isso, é preciso cuidar e prevenir a queda dos fios. É normal, durante o dia ou na hora de pentear o cabelo, cair alguns fios. Mas o problema é saber se o cabelo está caindo mais do que deveria. E aí, o que fazer nessa hora? Logo de primeira, a gente pensa em um salão. Esse cabeleireiro, por exemplo, diz que muitas clientes ficam desesperadas quando percebem a queda. Bastante pessoas procuram a gente como se fossem o médico do cabelo delas, né? Mas, muitas vezes, a gente não consegue resolver. Tem casos que é só indo a um dermatologista para indicar um produto certo. Porque aqui no salão, a gente tem trabalho para ajudar a fortalecer o fio. Mas, normalmente, a queda de cabelo é de dentro para fora, né? Então, ela tem que procurar um médico certinho para passar o diagnóstico certinho do que ela tem daí. O ideal é sempre procurar um especialista. Nesse caso, um dermatologista. É que existem várias causas para a queda de cabelo, como fatores genéticos, hormonais e até estresse. Uma queda de cabelo considerada normal é em torno de 80 a 120 fios por dia. Só que é difícil a gente verificar isso. Então, as pessoas que têm o cabelo longo, geralmente observam no chão, no travesseiro, quando lava, no ralo do banheiro. E, muitas vezes, notam uma diminuição do volume. Isso também é um sinal de alerta. Então, o volume de queda, que passa a ser mais do que naturalmente cai, e uma diminuição do volume do cabelo. Em alguns casos, existem falhas também, onde cai todo o cabelo em uma única região. No caso de Maria, ela já sabe. É estresse e falta de vitamina D. Há um ano, Maria percebeu que estava perdendo muitos fios. Aí, foi atrás de tratamento. Muito estresse, né? Dia a dia, muito trabalho, muito cansaço físico, mental. Então, também causa. E faz tempo que você começou o tratamento, assim, pra tentar prevenir a queda? Ah, foi mais de um ano, né? Aí, não acertava o medicamento, não dava certo. Aí, eu tentando, tentando. Então, é agora que eu tô com um novo tratamento. E o que você tá fazendo? Eu tô fazendo o laser agora. Eu vou fazer 10 sessões de laser, que é pra parar a queda, né? Pra não cair mais. Porque se continuar caindo, os novos vêm e vai caindo também. Então, e exame de sangue, né? Deu falta de vitamina D. O cabeleireiro ainda explica o que pode ser feito no salão, para fortalecer os fios e deixar eles mais saudáveis. Todo cliente que tá com problema de queda de cabelo, precisa de um shampoo de limpeza, tá? Ou vai ser limpeza mais suave, mais forte, depende da oleosidade de como tiver o couro cabeludo dela. Aí, em seguida, tem o tratamento com uma máscara, porque tudo que vai limpar demais, pode ressegar um pouquinho. Então, a gente entra com um trabalho de máscara nas pontas e um living, que eu indico pra todos.